I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness If you wanna play toss, I wanna hate this, I'll never show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness Shalom pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo top, velho Quem puder se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo E pode deixar sugestão pros próximos vídeos, hein Saiu aqui o Adriano, arroba vídeo, Marcelo Drone Imagens Aéreas Olha o brother aqui também com, é o L900, L900 carregado E aí, conseguiu? Tá de novo ali, galera Galera tá tendo problema aqui com a calibração do drone Enquanto isso tá ali o Mini 3, ó I need somebody to heal, somebody to know Somebody to have, somebody to hold It's easy to say, but it's never the same I guess I kinda like the way you numb all the pain And now the day bleeds into nightfall And you're not here to get me through it all And you're not here to get me through it all And you're not here toaitim, but it's never the same E aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.